Nascido numa terra que já não é dominada, mas sim compartilhada. Os cidadãos precisam de acreditar que ninguém é rico ou poderoso demais para se furtar a ser punido. Nem ninguém é pobre demais ao ponto de não poder ser protegido. Uma terra onde se tira apenas o necessário. Transformar a riqueza potencial que constitui os recursos naturais da Angola em riqueza real e tangível para os angolanos. Uma terra onde se respeita o que é selvagem e livre. Ansiamos que chegue o dia em que possamos declarar perante Angola e o mundo que Angola é um país completamente livre de minas. Para aqueles que chamam de lar, este é um lugar especial para todos nós. Com relação à Operação Resgate dos Valores, é uma luta de toda a sociedade. Tanto que não caiámos no erro de pensar que é a polícia quem vai resgatar os valores. Uma terra que tem sido sempre assim. Angola. Um só povo. Uma só nação.